Como a coisa toda começou? Sinceramente, esperamos que seu primeiro contato com a física tenha sido menos aborrecido do que o quadro pintado no entenho anterior. Claro que há colégios muito bons, professores ótimos e livros inspiradores por aí. Mas a triste verdade é que a maioria das pessoas sai de escola com um panorama muito incompleto das ciências empíricas, e até mesmo de sua linguagem, o que elas estão tentando nos dizer. É impossível discutir a física quântica, mesmo em termos de filosofia de Boteco, sem que se tenha uma ideia mais ou menos completa desse panorama. Assim, vamos ver como a física chegou até onde está agora. Em sua raiz, a palavra física vem do grego virgula que quer dizer a natureza, ou aquilo que brota. O primeiro registro que se conhece da palavra vem do Odisseia de Homero, quando Deus Hermestar um herói Olisses uma planta com virtudes mágicas para que ele se defenda dos encantos da bruxa Circe. Esse significado de coisa natural se consolidou de vez depois que o filósofo grego Aristóteles escreveu suas famosas lições sobre a natureza. Ali, Aristóteles tentou decifrar a origem do movimento, como e porque as coisas se mexem para lá e para cá em vez de apenas ficarem paradas, o que pareceria ser uma atitude bem mais natural, estabelecendo suas causas e princípios. O mais curioso, ao menos para nós, a respeito dessa obra monumental é que não consta que Aristóteles tenha realizado qualquer experimento para testar a validade de suas ideias. Por exemplo, ele dizia que o movimento natural de uma pedra era cair, pois é mais pesada do que o ar que a cerca. Da mesma forma, a água se move para baixo, mas como é mais leve que a terra, ficava acima desta. E ele está essencialmente correto, mas não pelas razões que sustenta. De fato, uma leitura mais criteriosa das lições revela sacadas muito interessantes sobre conceitos físicos que, mais tarde, viriam a ser explicados de outra forma e com maior precisão. A intuição de Aristóteles sobre os fenômenos naturais e, de fato, o seu método de tentar compreender o mundo por meio do pensamento por moldar uma filosofia ocidental por quase 2 mil anos depois de sua morte. 2. A força do paradigma aristotélico pode ser vista no modelo ptolomaico do universo. Por exemplo, em seu Almagesto, Grande Tratado, Cláudio Ptolomeu descreve a Terra como se mantendo imóvel no centro de um sistema de esferas de cristal sucessivamente maiores, nas quais estão engastados os planetas e estrelas. A diferença do modelo ptolomaico para os demais sistemas geocêntricos da época, no século II, é que o astrônomo propôs que certos planetas, como Marte, estavam presos a esferas que, por sua vez, ligavam-se a outras esferas, que ele chamou de epiciclos. 3. Ajustando cuidadosamente a velocidade de rotação das esferas e dos epiciclos de acordo com o que se observava nos céus, ptolomeu foi capaz de prever os movimentos dos astros com assombrosa precisão. 4. Mas espere um minuto, dirá você. Acabei de ler ali em cima que Aristóteles não fazia experimentos. Como é que ptolomeu pode ter chegado a resultados empíricos seguindo o paradigma aristotélico? Bem, ocorre que, para ptolomeu, a cosmologia de Aristóteles, a descrição do mundo dada pelo velho mestre, era tomada como sendo verdade axiomática. Não cabia a ptolomeu, ou assim ele pensava, testar se a hipótese das esferas celestes de cristal era verdadeira ou não, o que ele queria era descrever o movimento dos astros. E isso ele conseguiu muito bem, com os instrumentos de que dispunha na época, mesmo estando completamente errado em seus postulados iniciais. Vamos parar por um momento aqui e absorver a enormidade do que acabamos de descobrir. É possível fazer uma hipótese completamente errada sobre determinado fenômeno natural e, ainda assim, montar um modelo que descreva adequadamente como o fenômeno ocorre. Ora, mas se assim, o que garante que o que quer que se diga a respeito da natureza está correto? Isso mesmo, nada. De fato, o máximo que podemos fazer se resume a duas coisas. Primeiro, descrever com razoável precisão o que acontece, que foi o que ptolomeu fez. Segundo, refinar constantemente nossas observações, para que o modelo e suas hipóteses subjacentes estejam constantemente sendo testados. Essa é a parte mais difícil, como veremos adiante. O homagesto de Ptolomeu prosseguiu como a grande fonte de conhecimento sobre a astronomia por mais de 12 séculos. Sua autoridade parecia tão incontestável que foi adotada pela igreja medieval como o dogma, com as consequências que se pode imaginar para que o contradicesse. Isso porque o pensamento da igreja achava interessante que a terra ocupasse lugar de destaque no universo, assim como o homem ocupava lugar de destaque na criação divina. Desloque uma dessas posições de destaque e todo o arcabouço teológico cristão desabaria, ou assim eles pensavam. A despeito disso, sinais de fragilidade do sistema começavam a se acumular, e nem mesmo a ameaça da danação parecia deter certas mentes inquietas na Europa. Em meados do século XVI, o monge polonês Nicolau Copérnico publicou o seu Di Revolutionibus Urbinko Elestium, sobre as revoluções das esferas celestes, no qual argumentava que observações ao longo de vários anos sugeriam que o movimento dos astros poderia ser satisfatoriamente descrito de forma bem mais simples do que pelos cálculos de Ptolomeu, bastando para isso que se colocasse o Sol, e não a Terra, no centro do universo, foi o suficiente para causar um tremendo furo na sociedade. Martinho Lutero teria dito, este tolo quer subverter a ciência da astronomia, mas a Sagrada Escritura afirma que Josué comandou que Sol ficasse parado, e não a Terra. Kuhn, 1957, página 191, e logo o livro de Copérnico encontraria seu lugar no índex de obras proibidas pela igreja, mas a caixa de Pandora científica já tinha sido aberta. Coube a Joanes Kepler fazer a próxima grande contribuição, reunindo um enorme volume de dados astronômicos compilados no Observatório de Tichy Brahe, Kepler deduziu três leis empíricas do movimento dos planetas ao redor do Sol. Uma delas ainda preconizava que as órbitas não eram círculos, tidos como figuras perfeitas pelo pensamento aristotélico e, portanto, apropriadas para os movimentos celestes, mas formas alongadas, chamadas elipses. Esse embrólio filosófico pôs os defensores do modelo geocêntrico em maus lençóis, como justificar matematicamente a enorme precisão obtida pelo modelo heliocêntrico, como defender a existência de esferas rígidas de cristal, se as órbitas planetárias são elípticas. E enquanto Cortes e arcebispos discutiam ainda o significado das leis de Kepler, o último prego no caixão do geocentrismo estava para ser batido. E enquanto Cortes e arcebispos discutiam ainda o significado das leis de Kepler, o último prego no caixão do geocentrismo está para ser batido. E enquanto Cortes e arcebispos discutiam ainda o significado das leis de Kepler, o último prego no caixão do geocentrismo está para ser batido. E enquanto Cortes e arcebispos discutiam ainda o significado das leis de Kepler, o último prego no caixão do geocentrismo está para ser batido.